O Japão emitiu aí um alerta realmente urgente, o que pode vir a acontecer nas próximas semanas, pois é o período que esse alerta vai imperar. Então eles estão dizendo para as pessoas estarem preparadas porque um mega terremoto pode acontecer. Hoje ocorreu um, que foi de mais ou menos 7.1 ou 7.3 na escala Richter no Japão e que balançou bastante. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso e sobre o que pode vir a acontecer com esse alerta e a quantidade de pessoas que estão em risco. É um número realmente assustador que o Japão está divulgando. Peço a você que dê um like nesse vídeo, deixe um comentário e se inscreva no canal. E gente, muitos de vocês perguntam aí como é que eu faço para a gente estar viajando tanto tempo, conhecendo os países e continuo trabalhando. Então hoje eu tenho uma escola de negócios digitais onde eu te ensino como que você trabalha direto da sua casa ou viajando como hoje eu estou fazendo. No final do vídeo eu vou te falar mais, tá bom? Bem, olha só. O Japão então emite um alerta. Hoje, quando as pessoas acordaram, se depararam com a notícia de um terremoto, um grande tremor no Japão. Então a gente consegue ver, olha o barulho, a gente consegue ver que foi muito forte mesmo. Então tem várias imagens. É lógico que também a gente tem que tomar cuidado. Tem algumas imagens aí que são repetidas de outros, né? Que o pessoal também começou a publicar. Mas olha só. Balançando tudo, gente. Muito forte mesmo, olha lá. E uma coisa, né? Hoje eu posso falar com propriedade. E isso foi algo que essas viagens nos proporcionou. Quando estivemos no Japão, gente, nós pudemos comprovar. Direto a gente sentia tremer. Isso mesmo. Então foi no nosso apartamento onde nós estávamos. A gente sentiu tremer. Olha lá, tudo tremendo. Aí eu olhava no aplicativo. Estava tendo um terremoto fraco em alguma região ali. E aí você acaba sentindo, né? Vai se alastrando ali. Você sente os reflexos. Outra vez foi no shopping onde nós estávamos. O negócio começou... Tal como esse aqui, olha. Esse vídeo é de um shopping, olha lá. Olha aí, as pessoas lá. E aí, de repente, nós estávamos nesse dia no shopping. De repente, a gente olhou assim as televisões balançando. Balançando bastante e tal. Aí a gente ficou naquela expectativa. Será que vai vir coisa mais forte? Ou vai ficar assim? Então acabou que, graças a Deus, não pegamos nenhum forte. Mas olha aí como que foi o de hoje. Foi bem, assim, forte, né? Com 7.1 ou 7.3, né? Na escala Richter. Olha só. Então foi lá na região de Miyazaki, em Kyushu. Não sei se é assim a pronúncia. O Kyushu. Kyushu. E veja só. Então, a partir desse alerta que foi dado aqui... Desculpe, desse terremoto que aconteceu, um alerta foi dado. Quem que está fazendo este alerta? Então veja. O terremoto de hoje. O tremor de hoje. Ele teve um alerta de tsunami logo em seguida, tá? E agora, o Japão emite primeiro alerta sobre risco de mega terremoto em Nankai. Então veja. São as autoridades. Não está nenhum tipo de teoria, de conspiração, alguma coisa assim. São as autoridades que estão emitindo alerta, porque é algo realmente assustador que pode acontecer. Lembrando que em 2011, o Japão foi abalado, né? Com aquele tsunami, o tremor, né? E tantas vítimas. Olha só. A agência meteorológica emitiu na quinta-feira seu primeiro alerta sobre um possível mega terremoto ao redor do vale de Nankai, após um de 7.1 que ocorreu no início do dia na costa de Kyushu. Ou Kyushu. Acho que é Kyushu. Acredita-se que a chance de um grande terremoto ocorrer no Nankai True é relativamente maior do que o normal, de acordo com a agência. Mas ela acrescentou que isso não significa que um terremoto necessariamente ocorrerá dentro de um período de tempo específico. Ou seja, pelo que eu li da matéria, da opinião, do alerta que eles estão dando, é o seguinte. Nós não sabemos se vai ser agora ou daqui a um bom tempo. Mas estejam preparados. Espera-se que o aviso fique em vigor por uma semana. Mas as autoridades disseram que os moradores não devem baixar a guarda, mesmo depois que o aviso expirar. Bom, eles emitem tais alertas quando fenômenos anormais são observados ao longo do Nankai. Ou quando se acredita que a possibilidade de um tremor tenha aumentado, de acordo com o gabinete do governo. A informação da agência sobre os mega terremotos de Nankai são entregues em dois níveis. Um alerta e um aviso mais alto. E ele segue, ó. A agência meteorológica emitiu o alerta de nível mais baixo na quinta-feira, pedindo às pessoas que estejam preparadas para casos que exijam evacuação. Nenhuma evacuação é necessária para esse nível de alerta por enquanto. Então, veja. São dois níveis. Se eles derem o segundo aviso, elevando o nível, as pessoas deverão sair da região. Teste-feira brasileiro aí e fique sabendo, tá certo? Então, você vê que eles estão levando isso muito a sério, visto o histórico. Um aviso significa que as pessoas precisam ficar em alerta máximo. E as autoridades pediram para aqueles que não conseguissem evacuar rapidamente que o fizessem antes que ocorresse um grande terremoto. Após os alertas iniciais serem emitidos, um comitê de especialistas da agência meteorológica se reúne para avaliar a situação e atualizar o nível de alerta com base em condições como a magnitude do terremoto que ocorreu no limite das placas. Bom, o terremoto de hoje atingiu a condição de ser de magnitude 7 ou maior, levando-o ao nível de alerta mais baixo. O terremoto de magnitude 8 acionaria o nível mais alto. Então, esse de hoje não acionou. Bom, aqui resumindo, ele fala que não é esperado, assim, olha, eles não podem marcar a data exatamente, vai acontecer agora, na próxima semana e tal. E normalmente, mega terremotos como esse podem ocorrer de 100 em 100 anos. É o que ele disse. E fala que o último da região aconteceu em 1946. Mas que isso pode vir a ocorrer nos próximos tempos. Por isso que o alerta está em vigor. E aí ele segue, lembrando também, olha. No caso de um grande terremoto no Vale de Nankai, são esperados tremores intensos em uma ampla área, da região de Kanto até Kyushu. E altas ondas de tsunami, aqui é que fica complicado, são esperadas ao longo da costa do Pacífico, da região de Kanto até Okinawa. Nós estivemos lá em Okinawa, hein? Disse a agência em um comunicado. Se um terremoto de magnitude 9 atingisse o Vale de Nankai, o tremor na região de Kanto poderia ser em torno de 5, na escala de intensidade. Semelhante, olha agora, aos tremores que a região experimentou durante o grande tremor no leste do Japão em 2011. Então lembra? Que de repente, o mundo pego, e o Japão principalmente, de surpresa, né? Bom, eles dizem aqui, ó. Agora, de acordo com as avaliações de danos do governo publicadas em 2012, um tsunami causado por um mega terremoto em Nankai Trum poderia resultar em até 224 mil vítimas fatais. Número que pode ser reduzido em cerca de 80% com esforços de evacuação suficientes imediatamente após o terremoto. Então, eles estão alertando agora, estão avisando da iminência desse mega terremoto, justamente para reduzir o número de vítimas fatais. Para quê? Olha, aconteceu, saia imediatamente. Então, o Japão está trabalhando com todo um plano dessa forma, né, gente? Então, eu me lembro muito bem daquele... A gente assistiu perplexo, né? Em 2011, toda aquela situação, todo aquele terremoto, aquela destruição toda. E isso, então, segundo o estudo, está prestes a se repetir. Então, eu acho que a gente tem que pedir muito a Deus, hein, para que segure. E essa coisa é cíclica. Aconteceu, vai voltar a acontecer. Então, as pessoas têm que estar muito, mas muito preparadas para que, assim que o terremoto acontecer, ó, zarpar, né? E o pior é que é tanta gente que acaba prendendo, né? Da congestionamento, etc. Como que as pessoas vão sair. É por isso que acontecem também muitas vítimas. Então, quando estivemos no Japão, podemos ver e sentir isso de perto, né? Ver esse clima, essa coisa. Fomos em Okinawa, como eu disse. E, realmente, ali, gente, por exemplo, em Okinawa, ali o negócio é difícil, hein, escapar. Porque vai ter que correr para os edifícios altos, e etc., né? Para fugir de um tsunami. Porque, realmente, ela é bem isolada, né? Uma ilha ali, bem isolada. E que a gente teve até que pegar um avião para poder chegar lá. E bem isoladinho. E para onde as pessoas vão fugir, né? Então, ali, eu estaria realmente preocupado com uma notícia dessas. Mas, deixa a sua opinião aqui, seu comentário. Sempre vou buscar trazer também esses assuntos, porque faz parte aqui do nosso canal, né? Trazer essas informações. E tem muitos brasileiros no Japão que assistem aqui o canal. Então, é sempre bom trazer também esses conteúdos como forma de alerta, tá bom? Bem, então, como eu disse no início do vídeo, aqui no primeiro link, na descrição, você vai encontrar o meu WhatsApp. Você clicando nele, você vai falar comigo e eu vou começar a te ensinar como é que eu faço para ter essa liberdade de poder viajar ao mundo. Estive no Japão, Coreia do Sul. Hoje estamos em Portugal, fomos na Itália. Tantos lugares, gente. Em um ano, já são mais de 17 países, né? Mais ou menos. Em um ano. Então, como é que eu faço isso? É isso que eu quero te ensinar. Você também pode ter essa liberdade, se libertar. E você também ganhar em dólar. Isso que é importante. Puts, o dólar disparou. Você vai estar bonitão. Opa, eu também estou ganhando em dólar. Sabe? Então, é isso que eu quero te ensinar. Quero te proporcionar essa liberdade. Então, clica no primeiro link na descrição. Fala comigo que eu quero começar a te ensinar para você também ter essa liberdade que hoje eu desfruto. Tá bom? Grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.